Música Foi inaugurado na UEL o Observatório Etnoastronômico. Trata-se de um elemento indígena que serve para a observação dos astros e organização da vida em comunidade. O observatório começou a ser construído em 2018 e foi entregue nesta quinta-feira. A construção do observatório é resultado de uma parceria entre os Departamentos de Geografia e Design Gráfico, a Pró-Reitoria de Graduação, a Prograde, e a Comissão Universidade para os Indígenos, CUIA, com a Escola Indígena Iviporã, que fica na terra indígena Pinhalzinho. Representantes da UEL e da comunidade indígena participaram da cerimônia de inauguração. Em suas falas, relembraram de toda a trajetória para chegar até a finalização do projeto. Foi o caso do cacique Reginaldo, liderança guarani, que definiu o momento como um marco de aproximação entre os conhecimentos tradicionais e os ocidentais. É uma briga para que isso aconteça, né? São bandeiras de resistência mesmo, de luta, né? Baseado nos conhecimentos do povo guarani em Andeua, o Observatório Etno-Astronômico serve para orientar a dinâmica de trabalho e de vida do povo indígena, a partir da observação do Sol. É com esse conhecimento ancestral que eles sabem o momento certo de plantar, caçar ou migrar de território. A partir de agora, essa ancestralidade científica também está presente no campus da UEL. O fato de nós estarmos hoje aqui, o fato dos professores indígenas e os professores não indígenas, o fato pela comunidade escolar nossa hoje, estar aqui hoje, prestigiando a inauguração, prestigiando esse evento que a universidade está fazendo, isso vai fazer com que nós levamos isso daí para os nossos professores, para os nossos alunos, para a nossa comunidade. E a nossa comunidade vai ver isso de forma muito positiva. Vai falar assim, opa, lá então tem também um espaço nosso, lá também tem um lugar que eu posso amanhã e depois sonhar de estar lá também, porque não é um lugar estranho, né? O meu pai, o meu avô, o meu tio, que é professor, a minha mãe, que é professora, ela teve lá, ela participou, porque esse trabalho é um trabalho em conjunto, né? Então a memória do meu avô, a memória do meu pai, da minha mãe, dos nossos professores estão lá. Então não é um lugar mais estranho para mim. Tem pessoas próximas, eu imagino que a criança, nós vamos fazer isso, né? Ela vai se reconhecer, fala assim, ó, a UEL, ela não é o que está um pouquinho da escola indígena, que é a qual eu estudo, né? Esse tipo de trabalho reforça a construção de uma ciência que valorize os saberes dos povos tradicionais. Eu acho que a importância desse objeto, que eu posso chamar de objeto geográfico, né? No campus, ele é de fundamental importância para decolonizar a universidade. A universidade, ela é muito eurocêntrica, então nós temos um currículo muito pautado nos conhecimentos dos povos que nos colonizaram, e agora nós estamos fazendo um movimento inverso, de tentar reconstruir a nossa história, de tentar libertar a nossa história e libertar também a nossa geografia das grades do eurocentrismo. Então, trazer um objeto geográfico que é produzido pelos sábios guaranis, por indígenas, que tem muita ciência, tem muito conhecimento e que é, de certa maneira, esse conhecimento não é reconhecido pela universidade, está dentro desse movimento de decolonialidade, tentar pensar diferente, virar a chave e mostrar a importância desses povos que foram invisibilizados pelo processo de colonização.